Eu nunca sei se é a mulher ou a mãe. É a mãe, não é mãe? Sim. Você é muito fofo, mãe. Não, a gente é irmão, né? Quê? A gente é irmão, né? Não, você é minha mãe. Não, agora a gente é irmão. É irmão? Sim. Boa noite, irmãozinho. Eu sou a mãe, você é meu. Não. Eu sou a mãe, você é meu.